Oi, Nath. Oi. Tudo bem? Por que você não foi pra escola hoje? Então, Lívia, eu não tô querendo ir pra escola mais não. Os meninos lá ficam me zoando. Não fica assim não. Você é tão legal e também pode contar comigo. Obrigada, Lívia. Você é uma grande amiga. Agora eu tenho que ir. Eu fiquei de jogar videogame com o Kaique e o Fabuço. Eu não sei por que você não anda pra esses garotos. Você não tem medo dele de parar de zoando também, não? Eu não. Agora eu tenho que ir. Tchau. Oi, filha. E aí, tudo bem? Já está do mundo triste hoje? Aconteceu alguma coisa? Então, mãe. É que eu tô querendo mudar de escola. Ah, mas por que? Você gostava tanto de ficar na escola. Gostava. Só que agora tem os meninos que ficam me zoando e eu não gosto mais. Como assim? Me explica melhor. Ah, eles ficam me chamando de Magrelo e Lívia Palito e eu não gosto. Mas você já falou com a professora? Já, sim. Mas ela não faz nada. Filha, filha, eles não podem falar isso nem com você, não. Isso é bullying, sabia? Mas fica tranquila, tá? Vou tomar minhas providências. Agora vamos lá dentro. Mamãe fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquele que você gosta. Bom? Mas vê se você se anima, hein? Caramba, tá chatão aqui, cara. Vamos jogar logo. Vou jogar o quê, cara? Só tem uma estrela aqui. Se tivesse mais alguém, até dava pra jogar. Ih, gente, olha, é a Natália. E olha lá, Lívia Palito tá vindo, Maria. Ah, é. E chama lá a Lívia, ela, pra jogar com a gente. Oi, Nath. Oi. Vamos jogar com a gente? Mas será que eles vão ficar me zoando? Não vão, não. Olha. E aí, Lívia Palito, sabe jogar queimada? Acho melhor ela nem jogar, senão vai quebrar os ossos dela todos. Não quero mais. Isso não é brincadeira. Ih, vai lá pro Alessandro. Valeu, Lívia Palito. Valeu, Lívia Palito. Cabeça de nós todos. Muito feia ela, cara. Vamos andar. Oi, Lívia. Parece que vi um fantasma. Ele desce, você. Fala logo, cara. Fala com a Natália. O que que aconteceu? Então, eu tava passando lá na casa dela e eu vi que tava cheio. E eu perguntei na Natália e a moça falou que ela se matou. E aí eu não entendi. E aí outra moça falou que foi por causa dos meninos que estavam zoando ela. Pô, cara, isso foi por causa da gente. A gente tirou a vida da menina. Eu achei que fosse brincadeira. Tá vendo? Nem é sério. Pode levar a pessoa a tirar sua própria vida. Toda brincadeira tem que ter limites. E quando essa pessoa começa a se sentir desconfortável, é sinal que temos que parar, porque ultrapassamos esse limite. Oi, gente. Então, isso foi apenas um vídeo. Mas existe milhares de pessoas que sofrem por brincadeiras de mau gosto. Olhem em sério, dando sim. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E que Deus abençoe todos vocês. E aí? 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 Amém.